E aí, gente! Olha só o Fala.PH, Fala.PH de número 2 e já tem convidado, porque esse quadro já se torna um quadro especial aqui no canal. E hoje eu não vou chamar de Fala.PH, vou chamar de Dali.PH. Então, vou trazer aqui o Dalenogari. Tudo bom, meu querido? Tudo bem, PH. Muito bacana participar de novo de um vídeo aqui do canal. O Fala.PH que já fez muito sucesso e estou muito contente de falar aqui agora sobre um tema que o pessoal sempre pede para a gente comentar, além dos vídeos e tal, que é sobre crítica. Exatamente. Vamos falar sobre crítica de cinema, como é que vai funcionar, como é que funciona o Fala.PH normalmente, né? E hoje, como é que vai funcionar? Como eu trouxe o Daleno e eu estava com a maior preguiça de fazer perguntas para o Daleno, eu pedi para vocês fazerem as perguntas. Estou brincando, gente. É porque o Fala.PH tem essa questão de responder o público, né? Peguei as perguntas que mais se repetiam. Poxa, a minha pergunta não foi dessa vez. Continua fazendo a pergunta? Confia em mim. Continua fazendo a pergunta porque sempre tem o seu momento. Daleno, cara, várias perguntas sobre nossa profissão. Eu diria para mim, nossa amada profissão. Sem dúvida. E, como eu disse, peguei as que mais se repetem. E a que mais se repete é uma que a Thaís Freitas fez e o Natalício fez de outra maneira. A Thaís perguntou assim, por que críticos de cinema não gostam de filme pipoca? Já tem uma afirmação, né? Verdade. Não gostam, né? É recorrente. Essa é recorrente, né, PH? Não, já tá certo. A gente não gosta de filme pipoca. E o Natalício, ele perguntou assim, por que crítica e público algumas vezes divergem tão apostamente sobre um filme? Tem alguém certo e outro errado nessa situação? Eu acho que as duas perguntas se complementam e pode já começar, Daleno. Nossa, essa pergunta sempre aparece. E quando tem uma crítica negativa que você faz de um filme que acaba sendo um sucesso de bilheteria, vai alguém comentar assim, tá vendo? O público tá certo, a crítica tá errada, etc. Eu, realmente assim, é um argumento que muitas pessoas colocam como uma afirmativa de cara e tentam trazer uma generalização que ela desconsidera várias questões quanto à leitura, quanto à própria análise. Mas pra começo de conversa é isso, na minha visão, PH é uma baita de uma falácia. E eu vou sustentar com um filme recente agora, que, pra você ter uma ideia, Top Gun Maverick, que é um sucesso de bilheteria, um filme que todo mundo tá falando como gostou, seja pelo fator nostálgico, pela experiência do cinema, e que conseguiu excelentes críticas. Então, essa visão do filme Pipoca, eu acho que ela acaba sendo muito aplicada, às vezes, pra blockbusters ou grandes franquias que têm um carinho do público, e que o olhar crítico, quem sabe, ele vai além daquela análise de aparição de um personagem, de alguém querido, que, pro fã, pode ser o suficiente. Nossa, tá valendo, vale a pena o ingresso por causa disso. E a crítica, ela vai um pouco além ao tentar trazer outras questões sobre produção, sobre desenvolvimento de roteiro, sobre estrutura de um filme mesmo. Então, quando acontece isso, às vezes, as pessoas, elas buscam pelo contra-argumento, ah, nota do público no Rotten Tomatoes, nota no IMDB, o filme foi massacrado pela crítica, mas o público tá adorando, e cria essa bola de neve, essa falácia que é sempre assim, que sempre que a crítica odiar, o público vai amar, e é algo que eu não considero realmente assim. Eu não considero que acaba sendo bem desenvolvido. Existem várias e várias outras coisas, né, PH? É, eu gosto de perceber isso. Tem duas maneiras de perceber isso. Vou perceber de uma maneira mais pedante. Eu vou citar um autor da semiótica, que é o Greimas. O Greimas, ele fala que existe, no mínimo, duas maneiras de se enxergar uma coisa, né? Aquilo que você enxerga olho nu, e aí você recebe todos os signos óbvios daqui dali, e aquilo que depende da tua subjetividade, né? Quer queira, quer não, quem tá recebendo a obra, tá recebendo essas paradas sempre desses dois jeitos. E aí eu vou argumentar usando outro ponto. Existe uma parte do público que é muito mais exigente do que eu. E essa parte do público, se você comparar só dentro desse universo, entre aspas, público geral, cara, vai divergir também. Vamos pegar um filme da Marvel. Existe dentro do grande conjunto público geral, existe o que leu e o que não leu o quadrinho. Eles vão ter percepções e vão ter adorações ou ódios diferentes, inclusive com a crítica. Então, sempre tem essa mania de deixar, de criar o lado A, o lado B, eu estou certo, eu estou errado. Mas eu levo pro outro lado. Primeiro, quem foi que escolheu o PH como o rei da crítica de cinema? Quem foi que escolheu o Daleno como o rei da crítica de cinema? Então, se a minha opinião público tá diferente da do Daleno, quer dizer que a minha opinião tá diferente da crítica? Talvez não. Provavelmente tem um crítico que você vai concordar com ele. Porque tem crítico de todo jeito, principalmente hoje em dia, né? E o outro é, quem foi que escolheu você como o grande representante do público? Porque tem público de todo jeito. Que vai gostar, que não vai gostar, que vai gostar médio, que vai... Enfim, quando se olha a nota, você pega uma unanimidade. Mas, dentro dessa unanimidade tem muitos parâmetros que a pessoa pode se agarrar e dizer Poxa, esse filme que eu amo e que parece, entre aspas, bobo, esse crítico aqui adora. Então pronto, tá validado. Exatamente, e assim, essa questão do certo ou errado... Não existe. Não existe. E até se tu tá buscando pela própria crítica de cinema, você não tá falando de uma ciência exata que vai ter alguém que domina, que vai estar sempre certo. Não, você vai ter debates. Então você vai ter uma diversidade enorme, assim, de críticos pra seguir, de pessoas que produzem conteúdo, seja podcast, vídeos, críticas escritas, e você, eu acho que o interessante é assim, o interessante é você, claro, querendo entrar no debate, querendo se posicionar num debate, pegar diferentes opiniões e colocar elas pra discussão no teu grupo de amigos, grupo de WhatsApp que o pessoal faz, Facebook, etc. Mas nunca pegar a opinião de um crítico como a verdade. A gente tá fazendo uma análise, é a nossa análise. E aí eu vejo muito isso, assim, de... Até quando as pessoas pegam uma crítica, um crítico pra sustentar também a visão de que o filme é bom. Ah, o filme é bom porque o crítico X falou, o filme é ruim porque... É só um recorte, né? É um recorte, exatamente, exatamente. E aí, Dali, eu posso trazer uma diferença básica que eu vejo entre o meu estilo de fazer crítica e o seu estilo de fazer crítica. Por exemplo, você traz muita informação da produção. Os problemas que teve na produção, os problemas de distribuição, às vezes os adiamentos ou não, etc. Eu acho, inclusive, muito massa. Eu não trago. Eu já quero saber mesmo o que eu senti, a ideia. E você chega lá, mas você passa por essa questão da produção primeiro. Então, olha só como nós somos pessoas que provavelmente vamos concordar sobre um ou outro filme. E você vai tomar um caminho e eu vou tomar outro completamente diferente. Então, às vezes, abraçar um crítico pra validar a sua opinião, o seu gosto até, eu acho meio... Eu acho perigoso, assim. Sem dúvida, eu também acho que é um pouco perigoso. E como tu disse, eu acho que é perfeito. Você vai ter diferentes pessoas produzindo com diferentes estruturas de construção de um texto, de leitura de um filme, de foco, de análise de conteúdo. Então, é assim... O ideal é você entrar nisso, acompanhar, mas nunca estabelecer esse tipo de verdade. Do filme pipoca, o crítico odeia o filme pipoca, etc. Eu adoro pipoca. É, depois vai virando essa bola de neve, assim, que aí vira aquela verdade absoluta, né? Que as pessoas começam a usar de forma bem deslocada, inclusive. É. Eu adoro o filme pipoca. Inclusive, esse fim de semana eu tava assistindo um filme terrível, o Interceptor. E eu até virei. Então, eu até virei pra Sarah, que tava comigo, e eu disse... Nossa, como é bom ver um filmezinho ruim, né? Tipo, porque você fica instigado, quer queira, quer não, com aquelas sensações. Mas, enfim, isso é outro papo. E eu sempre falo, assim, que você sempre vai aprender alguma coisa, mesmo com um filme ruim. Sempre vai tirar alguma coisa de qualquer filme que você vai assistir. Com certeza. Às vezes o filme tá mó sério e você começa a rir, sei lá. Enfim, te dá muitos sentimentos. Vou trazer a pergunta do Vini, tá? O Vinícius Ferreira, ele pergunta... Vocês leem críticas de um filme antes de fazer a sua própria? Se sim, isso te influencia ou você consegue separar bem? Essa pergunta é muito recorrente. Muito recorrente. É uma pergunta que sempre aparece, assim, como é que é a relação entre críticos. Primeiro, PH, primeiro que tem algumas pessoas que parecem que elas querem criar uma competição, né? Sim. Então, como é que a pessoa... Cria competição, assim, parece que estabeleceram rivalidade. Olha lá, ele disse isso, olha lá. Exatamente, exatamente. Que aí tenta criar rivalidade e tal. Ah, mas peraí, mas o outro crítico falou isso e você tá falando isso e tal. Mas, assim, no meu caso de produção, tá? A única coisa que eu pego como fonte até pra estruturar um pouco do meu pensamento, às vezes tem um material extra que é oferecido pelas produtores e distribuidoras com algumas informações sobre gravação que tu falou que eu acabo adicionando isso também. São os releases, né? Isso, isso. Aí eu uso, quem sabe, alguma informação que outra sobre produção, época de que foi feito, etc, pra trazer um breve contexto na minha introdução. Agora, eu não gosto de ler críticas antes de produzir a minha. Até não vou nem falar pra... você vai dizer, assim, de... poderia argumentar quanto a... de você vai se inspirar no conteúdo ou vai pegar uma frase, mas eu não gosto. Eu gosto de acompanhar depois. Depois que eu publico a minha crítica, eu gosto de ver o que as outras pessoas estão falando, os críticos que eu gosto, o que eles estão falando sobre o filme também. Eu tento entrar nesse debate depois de publicar a minha crítica. Eu sempre gosto de fazer assim, no meu método PH. Eu separo alguns tópicos que eu quero colocar pra discussão e eu tento articular esses tópicos que passa, como tu disse, uma introdução, uma contextualização geral, uma breve sinopse. E aí a discussão do roteiro, som, fotografia, montagem, etc. Eu tento seguir esse método no YouTube e eu tô muito feliz com ele. Assim, eu gosto muito da maneira como eu desenvolvo o carinho do pessoal também, claro. Nossa, o pessoal te ama demais, cara. Não, muito bacana ver essa reação pegar. Mas assim, eu gosto do debate, eu gosto de ver muito o que o pessoal acha de determinado filme ou não, depois que eu publico a minha crítica. É, eu tenho isso e é muito parecido com você. Eu sou um pouco mais restritivo porque eu tenho medo, por exemplo, vou te citar aqui. Ah, vou pegar e vou assistir uns 10 vídeos do Dalai Nogari. Eu tenho medo de isso também contaminar o meu jeito de fazer crítica. Por quê? Se eu fizer do jeito do Dalai Nogari, então pra que que eu sirvo, entendeu? Eu tenho que servir com o Dalai Nogari, assim como eu acho que o Dalai Nogari tem que servir com a existência do PH. Que tem que servir com a existência da Isabela Boscovi, que tem crescido muito, que bom. Sim, verdade. O profissional das antigas já tinha citado várias vezes. E assim como vários outros. Então por que que eu tenho que existir? E aí meu medo é também me contaminar com a questão do formato, né? Eu mudei meu formato algumas vezes depois de ver, não, esse crítico aqui tá resolvendo essa questão. Eu sei que o público passa por esse crítico também, então não preciso falar sobre isso. Não preciso ir por esse caminho. Vou nesse outro caminho aqui. Mas tem alguns filmes específicos que eu gosto de, depois de ter publicado a crítica, e eu digo até depois da poeira ter baixado, eu gosto de consumir várias críticas. Um exemplo recente é O Homem do Norte. Simplesmente por gostar de ver as pessoas falarem sobre O Homem do Norte. Me deu uma doc, você fez a crítica muito tempo antes. Você demorou, você demorou não. Nós demoramos, porque você tava à frente, né? E eu fiquei assim, nossa, não tô indo pra fazer minha crítica pra ver logo o que é que o Daleno trouxe. E aí, cara, eu tenho outra restrição. Eu procuro ao máximo, às vezes chega, mas ao máximo, não ver nota, nada, o que que o público tá sentindo, frases de efeitos que já estão prontas. Eu não gosto de receber nada disso. Às vezes, infelizmente, não dá. Mas quando dá, eu, a maioria das vezes, é o que eu gosto de fazer. É um debate recente agora desse novo Jurassic, Jurassic World, que teve uma estratégia de lançamento diferente e tal. Eu demorei mais pra assistir, teve uma data diferente pra conseguir assistir o filme e tal. Eu tava louco pra entrar e já vi que tinha muita gente publicando sobre e tal. E eu fiquei naquela, né? Não vou olhar nada agora, eu quero primeiro fazer a minha, publicar a minha. Mas depois é um filme, é um tipo de filme que eu me interesso pra ver a repercussão. Porque você vai ter, com certeza, visões apaixonadas de quem é fã da franquia, que vai defender a franquia, com outro tipo de análise também. Esse tipo de filme, ele acaba instigando o interesse. É, é bem legal. Com relação a ver notas antes, pra ti já é mais tranquilo isso? Não, pra mim é mais tranquilo, assim. Eu não tenho problema quanto a notas. Você tá entrando no Twitter, por exemplo, entra no Twitter, lança um filme, festival de Cannes, aí já tem o primeiro compilado, aí de alguma forma você vai acabar vendo. Ah, Elvis já estreou com tantos porcento no Rotten Tomatoes, tem uma média X, etc. Antigamente eu tentava nem olhar pra nota de Rotten Tomatoes, Metacritic, etc. Mas acaba não me influenciando também. Eu aprendi também a não me influenciar, mas mesmo assim eu busco ao máximo não ir. E uma dica pros novos críticos, aí se você concorda ou não, a gente pode debater nisso. Eu acho que uma parada que eu fiz no começo, sim, eu lia muitos críticos. Pra achar a minha voz. Depois que eu achei a minha voz e que eu tenho confiança no meu jeito de analisar algo, aí eu não vejo mais tanta necessidade. A não ser pra... Porque sim, porque eu gosto, porque eu também sou consumidor. Eu não sou só produtor, mas não necessariamente pra me ajudar na minha crítica. Mas no começo, cara, é uma parada que eu fiz. A primeira crítica que eu escrevi, Dali, eu peguei uma crítica do Roger Ebert, né? Peguei lá, aí coloquei, meio que decupei essa crítica do tipo, ah, aqui ele fez a sinopse. Aqui ele falou sobre o ator, sobre o elenco. Aqui ele fez uma piada. Ah, eu tenho que ter uma piada também. Então, ele tinha muito... ele era muito jocoso, né? E aqui tem uma conclusão muito enfática. Tá, então eu tenho que fazer exatamente isso. Aí eu fiz isso, tá? Aqui é isso, aqui é isso. E aos poucos eu fui encontrando o meu jeito. Não sei o que é que tu acha. Mas pra quem tá começando, eu acho um jeito bacana. Bom, no meu caso, assim, eu acredito... Eu daria a dica também, né? Pra quem tá começando, especialmente na área da crítica, de buscar por mais filmes, de ler outros críticos. Um crítico que me influenciou muito, assim, no começo. Vi o estilo dele, eu gostava muito. E eu gosto muito e sigo até hoje. Eu gosto sempre de ler os textos e ver os vídeos dele. É o Mark Kermott, que é um britânico que trabalhou por muitos anos na BBC, na rádio da BBC. Os vídeos eram publicados no YouTube. E agora tá com um podcast que tem... Acabam sendo publicados... Os vídeos acabam sendo... Saindo pro YouTube também os cortes do podcast, né? O método dele de construção de uma crítica sempre me agradou. Por trazer também uma parte de contextualização. Ah, cara, é daí que vem. Então, assim, ele sempre trazia alguma coisa, assim, sobre o breve histórico de produção, etc. Hoje eu vejo que ele diminuiu um pouco disso. Porque, como ele tá no podcast, os comentários estão mais curtos. Parece que tem, ah, sei lá, tem que fazer em cinco minutos a crítica do filme X. Que é algo que ele mudou um pouco e aí ele acabou tirando. Peraí, peraí. Eu vou agora ser... Eu vou ser deselegante. Segura essa resposta. Eu vou fazer outra pergunta e essa resposta vai continuar exatamente daí. Ótimo, perfeito. Eu vou fazer a pergunta do Tiago Moro. O Tiago Moro tá inscrito aqui comigo há quatro anos. Tiago, de verdade, muito obrigado, bicho. Quatro anos. Eu acho que eu não tenho nenhum canal que eu tô inscrito há quatro anos. Mas, enfim. O consumo das críticas é o primeiro passo para o espectador sair do simplismo empírico e entrar no mundo do estudo e de um olhar mais avançado. Isso aqui é uma afirmação. Aí ele vem com a pergunta. Como lidar com isso na cultura das redes sociais? Cada vez os conteúdos mais rasos e mais curtos. Interrogação. E aí acho que continua exatamente de onde você tá. Essa pergunta é ótima, né? Que, na minha visão, nós estamos num período onde as pessoas querem consumir muito conteúdo de maneira muito rápida. Tu discutiu já num vídeo anterior sobre aquela coisa de assistir o filme mais rápido, sabe? Da ansiedade das pessoas. Não, eu tenho que assistir o máximo possível. E eu vejo que isso se aplica também, não só pra crítica, mas pra várias áreas, na tentativa de simplificar o máximo possível. Quem sabe era você colocar um conteúdo em 60 segundos, postar no TikTok, postar no Story e resumir todo esse conteúdo nisso, sabe? Então eu vejo que é meio que uma tendência em várias áreas e parece que existe essa cobrança por trazer de maneira mais concisa um argumento e jogar esse argumento e desenvolver esse argumento em poucos minutos. Então eu tava falando do Mark. Eu notei isso no podcast que parece que eles estão seguindo uma estrutura mais fechada de tipo, ah, a gente tem aqui, mas tem que lidar com entrevistas, tem que lidar com uma série de tópicos de um programa tradicional. Então a crítica, ela precisa bater nos cinco minutos ali, não pode passar um pouco disso, sabe? Já se torna meio que uma exigência que vem de cima, claro, deve ser de uma ordem de cima, mas que acaba atingindo, de certa forma, a própria construção de um argumento. Eu acho que é bem complicado isso pegar. Às vezes, tipo, aparece alguém no canal falando assim, ah, você não tem curiosidade de fazer a crítica de 60 segundos de cada filme ou resumir a tua crítica no TikTok e tal, etc. São modelos diferentes, assim, de argumento. O que você vai acabar selecionando é bem complicado, mas eu noto que tem essa tendência, né? Essa tendência de você simplificar cada vez mais. E a gente tá num período diferente onde quando começa a ter o boom das críticas em vídeo, o pessoal falava assim, ah, crítica escrita agora vai ter graves problemas, não vai conseguir coexistir com a crítica em vídeo, etc. E agora vem mais esse desafio, que não é o desafio de uma outra plataforma, mas é de você resumir um pensamento em um limite de tempo pra conseguir trazer pra mais, atingir um outro público, atingir esse público que quer o pensamento condensado, vou chamar assim, né? Que é tentar tirar um supra-sumo em 60 segundos. É complicado, assim, é complicado porque eu vejo muito isso, assim, eu vejo que existe essa loucura por consumir o máximo possível de conteúdo audiovisual, de séries, filmes, aí vem aquela coisa da aceleração, que é a própria plataforma, parece que ela te oferece, olha, endossa, que é muito complicado lidar. E isso vai pra outros meios, assim, tem revistas que elas, meio que elas te oferecem alguns parágrafos introdutórios ali com o supra-sumo e depois vão pra introdução pra quem quiser ler todo o texto. É complicado. Eu vou trazer um pensamento da própria rede social, vou utilizar a rede social contra ela mesma. Porque, assim, hoje o TikTok, né, que você até citou, ele tá permitindo vídeos de 3 minutos. Antes era 30 segundos, eu posso estar errado, mas era bem pouco. Depois, 1 minuto. Hoje, 3 minutos. E eu li uma notícia recente que eles já estão pensando em a possibilidade de liberar vídeos de 10 minutos. O que é que eu quero dizer com isso? Cara, se a própria rede, que teoricamente nasceu a partir de uma limitação de tempo, já tá estudando esse aumento do tempo, será que ela não tá errada? Entendeu? É um pensamento, assim. Do ponto de vista de fazer crítica, eu não sei se tu concorda com isso, Dali, mas a gente já tem tantos filtros. Eu, pelo menos, a crítica é bem maior na minha cabeça. Tipo, tem muito mais coisa a falar sobre o filme. Eu poderia passar 30 minutos falando só sobre o Tom Cruise no Top Gun, sem nem entrar em nenhuma análise crítica. Só falando de toda a carreira dele. Como que o primeiro Top Gun chegou, ou impactou, como que ele se tornou esse astro, como que ele aceitou a altura dele com o passar do tempo, como ele virou o cara que corre, como isso é um símbolo. Tipo, meia hora pra falar disso. Posso passar mais 30 minutos falando só da sensação, essa sensação meio estésica assim, da velocidade que o filme trouxe, relacionar com outros filmes que não conseguem fazer isso, ou outros filmes que conseguem. Então tem tanto mais coisa, que aí eu tenho que pensar assim, ok, eu vou ter que fazer tudo isso caber em 7, 8 parágrafos, mais ou menos, que é quando rondam minhas críticas, que giram em torno de 10 minutos, por aí. Aí depois desse filtro, tem o filtro da edição, o editor ainda tira um pouquinho, ele diz, nossa, aqui foi repetitivo, não, esse aqui acho que tu não conseguiu costurar, arranca, aí já cai pra 9 minutos, 8 às vezes. E às vezes eu ainda mesmo falo assim, digo, ah, dá pra cortar um pouquinho mais, entendeu? Tipo, já tem tanto filtro, eu vou ter mais filtro ainda pra transformar aquilo que eu tô dizendo, cara, 8 minutos é pouco mais, digamos, que seja suficiente pra isso aqui que eu tenho a falar. Agora eu vou ter que passar pra 3? Caralho, é mais da metade, eu vou jogar fora. É complicado. É complicado. É, por um lado eu entendo que a gente tem que entrar no game, né? Senão a gente vai fazer outras coisas, né? Mas por outros, assim, o game poderia entrar um pouco na gente, por assim dizer. Vou fazer a pergunta aqui do Mael, legal o nome dele, Mael Krauss. Ter tanto conhecimento, assim, de cinema, não perderia um pouco a magia, quase como aprender inglês e descobrir que aquela música que você tanto gostava tem uma letra ruim, enfim, um abraço. Então um abraço pro Mael, essa pergunta é muito repetitiva. Deixa eu começar a responder essa e aí você emenda. Eu vou pegar exatamente o exemplo do Mael. É tipo como se fosse aprender inglês e descobrir que aquela música que você tanto gostava tem uma letra ruim. Eu vou inverter. Aprender inglês e descobrir que aquela música que você tanto gostava tem uma letra sensacional. É isso aí. Pra mim é isso. É isso aí. É uma ótima resposta. Conseguiu trazer a síntese do pensamento, que não é um limitador. As pessoas, elas entendem como limitador, parece, né? É um pensamento recorrente. É porque parece que a gente tá preso em convenções, mas eu... Isso, isso. Exatamente. Eu não vejo muito... A nossa origem, a gente tá lidando com a arte. Eu tenho certeza. O Daleno, ele é fanático pro cinema. Mas eu tenho certeza, Dalek, que se eu te dou ali uma música pra você analisar, você vai desenrolar ali, só pegando aquela música ali e tal. Você é gremista, você gosta de futebol. Se eu te der a narrativa do Grêmio subindo da série B, indo pra série A, acho que você vai analisar ali. Você vai trazer um assunto e conversar sobre aquilo dali. Porque a nossa origem é muito a arte audiovisual. Como é que a gente pega aquilo que a gente tá vendo, ouvindo e entende aquilo dali. Como que isso bate no nosso coração. E aí depois tem a parte, como que a gente organiza isso num texto, né? Então, eu não vejo tantas amarras nisso. Eu posso fazer, se quiser, uma crítica e não falar nada. Eu posso passar seis minutos olhando pra câmera. E isso pode dizer tanta coisa sobre o filme, tá entendendo? Ou seja, cara, quer ser um filme que não merece nenhuma palavra do PH? Será que é isso? Entendi. Então, eu não vejo convenções, de fato. Eu não vejo convenções. Eu também não. E assim, como eu te falei, né? Essa ideia do limitador, assim, de você vai aprender e vai acabar se desiludindo, etc. Não, não compreendo, assim. Não faço esse tipo de leitura. Mas é algo que as pessoas, elas acabam também criando narrativas próprias. E é um, como tu disse, né? A gente acaba recebendo sempre isso. É, é muito comum, muito comum. Tu ainda tá naquela de assistir um filme por dia, Dali? Como é que tá? Mais ou menos, não. Mais ou menos um filme por dia. Dá pra... Como assim? Até pro público, né? Eu não... Não é que eu não goste de assistir séries. Acaba... Como eu também acabo dando aula, tenho canal no YouTube e tal, sobra pouco tempo. Então, eu prefiro dar preferência sempre pro cinema. Então, geralmente, eu fico por um filme por dia, mais ou menos. Legal. É... Cara, é... Eterno Retorno, Nietzsche. Se a gente tá fazendo isso várias, várias vezes, uma vez por dia, várias vezes por dia. Enfim, eu acho que não tem muito esse lance de quebrar a magia, não. Perfeito. Fazer a pergunta do Rafa, o Rafa Fernandes. Ele pergunta, olhar mais para aspectos técnicos ou para as metáforas barra literariedades ou para o enredo? Eu acredito, assim, que pra construção da crítica, o interessante é você conseguir trazer pra tua argumentação um pouquinho de cada coisa. Só que, talvez, o interesse do público... Aí você vai ver, por exemplo, na tendência do final explicado, né? Que tem... Quando você tem sempre um filme que gera dúvida, você vai sempre pegar um ponto do roteiro. Ah, o que aconteceu em tal? O que aconteceu naquele final? Ou quem é aquele personagem? Aí você começa a desenvolver teorias e, muitas vezes, o público não quer a análise da estrutura, não quer exatamente isso. O público casual, que eu tô falando, que não tem o costume de acompanhar canais de crítica, etc. Ele quer descobrir, quer entender o final, né? Mas, na minha visão, quanto à crítica, a estabelecimento, você tem que conseguir articular, tentar articular de uma forma a construção da narrativa, estrutura, fotografia, tentar falar um pouco sobre trilha, montagem. Você conseguir lidar com a ideia do filme, afastado um pouco, quem sabe, só da mensagem, digamos, a mensagem final. Pode ser inspiradora, bonita, etc. Mas, assim, mais coisas além disso, né? Eu acho que isso constrói um bom texto, uma boa crítica. Eu tento trazer um pouquinho disso tudo, como tu disse, né? Tem a questão do tempo, que a gente coloca tantas ideias no papel e, depois, acaba se tornando um pouco repetitivo, etc. A gente corta um pouco também os meus vídeos, eu acabo fazendo seis a dez minutos, acaba ficando uma crítica também, né? Então, tem tudo isso, mas tentar articular, tentar articular as principais passagens, pegar. Bem legal. Bem simples a minha resposta em relação a isso aqui. É que, assim, hoje, um dia o PH, quando tava precisando se provar muito pra galera, eu ia lá e dizia assim, nossa, eu vou falar de fotografia, eu vou falar de montagem, eu vou falar exatamente da atuação desse cara, porque eu quero provar que eu sei isso aqui, eu sei analisar essas paradas. Hoje, como eu não tô mais muito nessa vibe, eu não tô dizendo que você está nisso, não é isso. Mas, como eu não tô muito nessa vibe, a minha intenção é mais assim, eu parto do que ele chamou aqui de metáfora, né? Eu parto dos signos e dos símbolos que estão ali no filme, eu tento buscar se aquilo ali tá dentro de um tema que o filme procurou abordar, gerou subtema ou não gerou, e a parte técnica vem pra validar essa parada. Tipo assim, ah, o diretor tem um tema e esse tema precisa passar calor. Tá, a fotografia tá geralmente amarelada, mas não precisa ser. Tá saturado, tá isso, tá aquilo outro, tá vazando flare. E aí eu trago só pra justificar na argumentação. Se não tiver nada técnico justificando, paciência, eu também nem trago mais, entendeu? Então eu tô muito nesse nível, assim. Às vezes, cara, tem algumas críticas, o Dali, que eu nem tô trazendo nada, assim, técnico. E eu sei que muita gente gosta. O que é legal porque valida de uma maneira óbvia, digamos assim. Mas às vezes eu prefiro ficar viajando ali no filme do que falar de algum aspecto técnico. Isso pegar de hoje. Mas, pegar dois, três anos atrás, nossa, eu queria passar coisinha por coisinha, assim. E às vezes me dava uma dó de que eu não conseguia fechar tudo. O que eu fiz assim, P.H.? Você faz isso também. Às vezes eu vejo você fazer um pouco ao contrário e dependendo do filme você faz esse caminho normal. Exatamente. Por vezes eu tomo esse caminho, às vezes eu fico pensando assim, do como eu vou acabar desenvolvendo. Ou eu faço uma citação pra um clássico, eu acabo querendo falar desse clássico e tal. E aí ficaria meio descontextualizado no vídeo. Aí o que eu faço hoje, P.H.? Na minha área de membros do canal, a gente acaba debatendo filmes e a gente faz lives longas, assim. Tipo, uma hora e meia, duas horas. Porque eu sei que tal público que tem, quem sabe, o interesse de acompanhar. Falar, no mês passado eu fiz sobre Poderoso Chefão, trilogia. A gente tava fazendo lives de duas horas e meia discutindo. E não esgota, e não esgota. E sabe, se quisesse ficar quatro horas falando só sobre o tema, ficaria quatro horas falando sobre o tema. Mas aí eu tô deixando pra fazer esse conteúdo mais longo, assim, de argumentação, de quanto a estrutura mesmo, de montagem, fotografia. Pra lives que eu combino com os membros, até pra conseguir também falar mais coisas, sabe? De não ter uma limitação do YouTube, etc. Conseguir trazer mais conteúdo também. Mas a tua visão, eu acho que ela acaba, eu acabo me identificando também com ela. É, e uma dica pra galera, assim, eu sei que no começo a gente quer muito dar carteirada, talvez, né? Então, ah, vamos mostrar tudo que a gente sabe, assim. É só ter cuidado pra não se tornar uma citação muito vazia. E às vezes eu vejo novos críticos fazendo isso. Tipo, a fotografia é boa, mas ela não tem que ser boa. Às vezes ela pode ser ruim, e ela ser ruim é que vai te gerar um sentimento que o diretor quis passar. Então, o que que ela é? Não se ela é boa ou ruim, que é o lance da adjetivação, né? Ter muito cuidado com essa questão de ficar adjetivando. É bom? Espetacular? Nossa, adorei. Por quê? Por quê? Por quê? Como? Onde? Sim? Talvez? Não? Enfim, acho que é mais ou menos nesse sentido. Perfeito, PK. Eu acho que é isso. A gente respondeu muita, muita pergunta. Espero que o pessoal tenha gostado. Dali, cara, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Você sempre muito cordial, muito aberto a receber meus convites pra tudo que eu faço. Eu não recebi acho que nem o não do Nali. Muito obrigado, Nali, de verdade. Não, sem dúvida, sem dúvida. A gente tem aí uma amizade que agradeço muito pelo convite também. Mandar um grande abraço pra todo mundo que tá assistindo e muito feliz de participar mais uma vez aqui do canal. E com certeza teremos outras participações conjuntas aí no futuro, né, PK? Ah, pode ter certeza. Aqui é... Aqui deu certo já. Gente, como eu sempre digo, se inscreve no canal. Se possível, cara, deixa o like. É muito barato, é muito simples pra você, é de graça pra você. E pra mim, é muito importante. Vai lá no canal do Dali, dá joinha em todos os vídeos dele lá, mas eu não me dá joinha nos vídeos tudo lá. Gente, acho que é isso. Forte abraço em vocês. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau.